O que Deus dá para um homem é dificuldade. A gente cresce muito na dificuldade. É assim que funciona. Você erra, você cresce no erro. Você tem dificuldade, você cresce na dificuldade. Aquela velha história, eu não lembro quem falou essa frase. Clarice no Espectro. Clarice no Espectro. Mas é, tempos difíceis criam homens fortes. Winston Churchill. Winston Churchill falou isso? Não, eu acho que era Clarice no Espectro. Tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Então é um ciclo e é justamente essa parada aí. Eu só chutei aqui, só deixar claro aí. Tem cara de sete hoje, tem cara. A carinha dele falar isso. Onde a gente está nesse momento da história, na sua opinião? Cara, na minha opinião, a gente está nos tempos fáceis e homens fracos. A gente está nessa situação total. Porque tipo assim, eu pego a história há pouco tempo atrás, 60 anos para trás, 80 anos para trás, o bagulho era doido, entendeu? E hoje em dia a gente vive essa tranquilidade por causa do que o pessoal fez lá atrás. Eles batalharam e falaram, beleza, vamos entregar um mundo bom para o futuro aí. E conseguiram. Aí a gente está agora com nossos problemas aqui por conta disso. É normal, faz parte da sociedade enquanto ser humano. Agora a gente tem o Fiuk, sabe o Fiuk? Exato. Desculpa aí, cara. Desculpa se a minha masculinidade te ofendeu. Mas tipo, quanto tempo demora para a gente entrar nos tempos difíceis? Porque vai chegar então. Aí é uma pergunta que você tem que pedir para o Sérgio Quartella. Será que a gente já está nos tempos difíceis? Eu acho que não, cara. É, tipo, qualquer tempo tem a sua dificuldade. Ah, mas a gente está morrendo. Mas é, mas pega a nossa dificuldade, comparado com a dificuldade que o pessoal teve há pouco tempo atrás, aí é meio suspeta, né? Ah, com certeza. Mas eu acho que isso é uma... Não tem guerra. A guerra é foda, né? Tem umas guerras rolando aí. Ah, tem, mas no ideal. Ah, mais guerra, né? Sabe, essas guerras são micro-guerras de poderosos que estão brincando de guerra. É, tipo assim, a gente tem muito... A gente tem umas mini-guerrinhas nossas que é preconceito, enfim... Enfim, tudo isso que a gente sabe. É, a gente tem o desafio da humanidade. Tem o nosso desafio. E aí, tipo...